O Senhor está off e tem um bom tempo. Porra, eu esqueci que a gente pode dar o que está vindo nesse jogo. Tô ouvindo, tô ouvindo. 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 Ô Mag. Tô ouvindo. Vai jogar no final de semana? Vai jogar no final de semana? Vai jogar no final de semana? Vai jogar no final de semana. Vai dar bastante tip no que eu tornei, acho. No campeonato, tá falando? Isso, aham. Isso, aham. Boa, vai ficar com ele. Ah, velho. Tem que pegar, mano. Duas vezes ali. Ganhei, drop. Boa, boa, não saiu. Boa, boa, boa. Drop é nosso. Pega a direita, pega a direita. Pega a direita. Ô Mag, joga ele drop aqui. Calma aí. Tem tempo que não jogar o jogo aqui. Mamba, tá vendo medo. Vai vai. Tem um meio comigo. Pega a direita. Vai abrir o resto. Pega a direita. Pega a direita. Pega a direita. Pega a direita. Tem um cara na costa. Tem um cara na costa. Abre o fundo lá. Tem um cara aqui embaixo, hein. Tá aqui comigo. Preciso mexer no áudio do jogo, velho. Tem um cara ali. Tá na casa, tá na casa. Tem um cara ali. Tem um cara ali na costa, eu acho. Uh oh. Puxou dois de minha prima. Na costa, na costa. Dois soldados. Vai cair, vai cair. Agora, salva-se do dia. Pega a direita. Um cara ali na costa, minha mãe. Qualquer um cara ali na costa. Aqui que 200 jogos ali na costa. Alte eu. Um cara ali na costa, né. Dois soldados. Ok. otais, né. Cominda. Eu vou caí. Eu vou caí. Eu vou caí. Eu vou caí. Asamara, você vai? Tira aí. Vamos, vamos. Esplêndido! Mas tá um tiro ele, ah mano, dois, são dois. Dois no ponto e dois na droga. Oitava, vermelhão, tirei noventa e oito deles. Oitava, oitava, oitava. Já é o próximo? Eu não faço, já tá dois ali, o Rex tá junto, é cabrão. Tô muito preto, velho. Tem um no chão, tem um no chão! Tem dois no chão agora. Desculpa. Pela frente, pela frente, pela frente. Fudeu, fudeu. Oitenta e oito, não real. Tem um no chão agora. Eu vou descer e vou marcar Eu vou descer e vou marcar Eu vou descer embaixo Sim A dois embaixo não é um não, é dois Tomei dois dois, um é trancando e um atirando Estão andando de dois em dois Estão andando de dois em dois Vai cair vai cair vai cair Oh Sacou Ele está caldinha O de todos Ah sobre tem Au Ah mano, caraca Mais um aí, mais um aí Agora é passar informação, o time também tá bem calado Eu tô indignado que o meu pônei tá funcionando só um lado Caralho, salvar Vai, caiu, caiu o velho, caiu o velho Esporte Ele caiu, ele caiu, caiu, caiu Vai, caiu, caiu, caiu Escadinha Nas duas casinhas Mas um aí embaixo Tem um aqui ó, tem um aqui na direita Tem um aqui ó, tem um aqui na direita Tem um aqui, parra Ele caiu, ele caiu, caiu o velho Ele caiu, ele caiu o velho Se ele atira, eu matava ele, atirou ele, segurou o tiro O... o mais, aumente um pouquinho o seu mic aí mano, que eu não escutei já Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Vou pegar frente vem comigo aqui quem caiu aqui vem frente Fica íntimo Vengeance is mine Obnoxious weapon Tazinha aqui nada Meio comigo aqui ó Eu tranquei um pouco, pulou 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 Socorro a dele, socorro a dele, calma lá Eles só fizeram você Fica íntimo Derrubei, derrubei Ah não Eu não grudei Eu não grudei Enquanto eu derrubei o cara aí pra ti O cara ruscou ninho Boa Boa Ó Tirem o chão Tenho um do Novo na casinha Boa aí caí fundo, corta, 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 corta Corta, corta, corta Oh velho, oh velho, oh velho Tinha que ter alguém vim ali olhando vem O que tem alguém vindo? 74 no reality, ta arrotando ai Ta ai mais Eu vou me derrubar! Vai ser o meu! Não quer fazer isso! Agora entendem o verdadeiro mundo ou... Mas caiga. Não allez! Nosso�ço! Cình Split! Elan foi cego. Ah, eu pensei que não acessou. Oh, bom. Eu deveria redorar a missão. mic, vai. Eu quero que o negócio me pegue. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Diga-me algo, meus filhos. Você tem melhor que venha novamente. Eu estou escutando por um lado, velho. Sim? Eu... Tinha um... Um beco do controle, um P2 aí. Aí, agora eu arrumei. Deu boa, agora eu posso dar wild, viu? Pô, falta um round, Mag. Tu vou perder drop, velho. Volta, 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 volta. É que eu tava arrumando... Um headset, senão não tinha como jogar. Não tinha como jogar. Não tava escutando direito. Não tava escutando direito. Tá bom. Tá bom. O celular tá em cima da cama aí. O celular tá em cima da cama aí. O celular tá em cima da cama aí. Viu, mano? Viu, mano? Messi, olha esse eco. Olha esse eco. Não era o meu. Quando eu entrei, já tava eco. Quando eu tava contigo lá no grupo, não tava eco, mano. Ah, tá. Eu bangeei o cara, bem bom. Perdi drop, perdi drop, perdi drop. Perdi drop, perdi drop. Perdi drop. Põe bando, perdi. Não sei por que você não pumba, velho. Eu já te falei. Eu já te falei, mag. Parece que tem um... O lag. O lag não deixa, mag. Não deixa, ó. O lag não deixa, mag. O lag não deixa. Eu sempre fumo na ca. Eu acho que vou sair atrás ali, impossível. Mano, 88 nele ali, mata ele. Já te falei, por causa do ping alto, eu já jogo na desvantagem. Ok, ok, ok. 190 de ping eu faço isso, velho. Um tiro no clutch, um tiro. 73. 73. Nossa, que pau. Ajuda, ajuda o Mag aí pra dominar o próximo aí. Dá um tiro. Ok. Ui, cara. Lag me salvou já. Ah, é bangado eu? Tô bangado também, mano. Tinha 3 ali também. 3. Ah, 91 e o cara não cai, mano. Ai, meu Deus. Tem 3 aí, Mag. Meio tem. Ah, tá aqui, tá aqui. Costa, costa, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. 21. Não, Quagga. Não, Quagga. Estou bem, pode ir, pode ir, pode ir. Tô vermelhaço, tô vermelhaço. Ei! Não, Quagga. Não, Quagga. Eu acho que Ima. Não, Quagga. Não, Quagga. Não, Quagga. Não, Quagga. Derrubbei, derrubbei, derrubbei. Eu vou te matar! O que é isso? Ah, tá indo bem embora pro próximo Eu vou comigo pro próximo aqui Tô sozinho aí, mec Ah, nossa foca Feio, sozinho aí Cruz ali, viado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Vou cair, vou cair Vou cair, tenta comigo em boa Ele tá inclinando embaixo, sei lá, ele perdeu Trem na frente, trem na frente, trem na frente Tô atirando ali, ó Ah, minhas costas, pô O cara encerrou, velho Ai, velho Pega isso aí, pega isso aí Pega, pega esse AI-I magnífico Pelo amor de Deus Ah, não dá desculpa não Tu não matou esse cara, não dá desculpa não Não dá desculpa não, era ateu O cara veio de frente Tava vermelho Você voltou e eu fiquei travado lá Depois eu perdi um tempo pra voltar Aquele cara que tava comigo Eu vou cair, não sei o cara não Decidiu o chal Fazer como não Ai, velho Ai, velho Ai, velho Tem gente que pegar Caiu, velho Caiu, velho Caiu, velho Caiu, velho Caiu, velho Caiu, velho Tão Tem gente que pegar Tem gente que pegar Tô Caiu, velho Caiu Ah, velho Saiu Boa Voluntur Pai Tava um cheiro, a marca era bonita. Você tem que tirar o nosso copo por baixo? Olha, eu sei que tem que tirar o nosso copo por baixo. O que eu quero fazer? Poxa, vem! Vem! Fala uma bota! Fala uma bota! Acosta a casinha, acosta a casinha Acosta a casinha, acosta a casinha Acosta a casinha, acosta a casinha Mamba, eu mamba Dois, é dois, dois na costa Mag, dois vai vim por aí Rechado de vice Três Casinha tem Cuidado por lá Perda, 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 perda Tá aí na frente Tá aí na frente Tá muito preto Tá caindo, tá caindo Ó o veio, veio, veio Vem dois aqui ó Eu matei o cara Eu tinha derrubado Não Tá, o velho te viu Tá um tiro, um tiro Tem cara aí embaixo, tem cara aí embaixo Vermelhão, vermelho Vermelho, vermelho Oi Vamos puxar aqui Falando que costa vocês Mag Mag, 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 costa Vem, 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 vem Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Sai aqui, sai aqui Mag Sai aqui Mag Vai tá no chão aqui ó Um ponto comigo, um ponto comigo Tá, tamo tirando, tamo tirando Vai drop Vai drop Aqui na frente aqui ó Vamos entrar com a Mag Entregou aí, entregou aí, entregou Vai cair, caiu Mag, caiu, derrubou ele Tô ajudando aqui o ponto agora Caiu aí, caiu aí Alguém tem bala de lancer Eu tranquei né, tranquei Mag Alguém tem bala de lancer Uh Como é que eu já cheguei Tem bala de lancer? Não estou sem nada Valeu, valeu Pega ajuda Mag Cruza aqui pra cima, pra mim, Mag Aham, aham Se não dá, não dá Sai, 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 sai Cruzei, cruzei Ele aí Mentira, mano Como é que é que é? Aham Que que é que é? Flaço Aham Aham Certo Aham Aham Hum Aham 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 E o Flávio Involvido! Eu levanto, eu levanto, pica, soca aí. Um tiro, um tiro, um tiro, não reage. 90, 90, 90, ah mano, você morri, 90 que eu vejo. Nossa, 98, drop vai nascer, marca aí que eu vou descer, não sei você, velho, 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 não sei você, velho. Derrubbei, 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 derrubbei. Tem alguém aí, Mess? Tem alguém aí, Mess? Não, não tô vendo ninguém. F*** you! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô falando alguma merda, né? Ó, pegaram um choque, ó. Peguei o respawn aqui com o Mag, eu defendo. Eu quero, dois caras comigo, dois caras comigo aqui, Mess. Cruz aqui, Mess, cruza aqui, cruza aqui, ó. Nossa, é só que tem. Eu que nada, eu que nada, eu que nada, é, ó. Caiu um, caiu um. Vem, caiu dois. Tô ajudando aqui o ponto agora. Mag, saque nada aí, Mag. Beleza. Nasceu aqui na frente, aqui, ó. Jogaram um bang. Cubasei o vento, cubasei o vento, cubasei o vento, cubasei o vento. Buguei. Dois nas minhas costas aqui, ó. Dois nas minhas costas aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois aí, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, eu não vou cair, mano. Tô pegando formação. Tem três aqui, ó. Tem três aqui, ó. Eu acho que foi humane. Ah, caiu. Caiu, caiu. Certo, não, não, não. Dei tiro, dei bastante tiro. Dei, vem, vem. Pode, que, ai. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, a gente teve, né. Ah, a gente teve um... Não, não teve um... Eu falei na parede, gente. Nossa, olha, mano. Nossa, olha, mano. Mano! Mano! Caralho, velho! Ele meteu um time de re-Arter ali, coisa que ele não ia fazer. Dá a pé deles, dá a pé deles. Ah, não acredito! Ah, não acredito! A gente tá no fundo aqui. A gente tá no fundo aqui. Aí, eu tinha que ajudar. Tá eu aqui, fundo, fundo, fundo! 62, 62, 62! Costa a match! Boa! Cara, eu vou pegar a choque aqui, né? Aham! Tem cara aqui, ó! Tem cara aqui, ó! Boa, mano! Boa! Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Ai, ai, como é que ele chegou a tempo, mano? Tem cara embaixo aqui, mano! Boa, vai, vai, vai. Eu vou tomar a nossa porta, 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 porta. Boa, 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 cara. Tentei levantá-lo. Tentei levantá-lo. Oh, o que é o que acontece? Não estou sentindo bem? Você é um desespero. Uma briga cruel, maluco. Briga cruel, maluco, 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 maluco. Beleza aí. Beleza. Heleza. Beleza. Obrigado.